E aí galera, nosso hotel é pertinho da rodoviária, então a gente resolveu pegar um ônibus de linha aqui, que sai ali no Paraguai, vamos ver qual é, mas é muito novo, né, a sensação que a gente está indo para o meu território sem lei, né. Não, e na rodoviária eu não tenho muita informação, mas eu tive que abrir a porta de um lugar lá da administração para perguntar, porque só tinha o balcão das agências de viagem, eu sabia que tinha um ônibus de linha que passava aqui para pegar a galera, só que eu não sabia que era fora, sei lá, a gente não sabia onde tinha que parar. No final, a gente viu que tem uma placa ali indicando, mas é uma placa escondida do lado de fora da aliviária, do outro lado, mas enfim, estamos indo para o Paraguai e a nossa gente tem uns 5.25 reais, então já estamos à vontade. Oi gente, tivemos uma incrível ideia de ir para o Paraguai fazer compra. A gente está muito perto, a gente está do lado da ponte da amizade aqui, e daí como nenhum de nós tinha ido para o Paraguai ainda, a gente pegou um ônibus de linha que sai da rodoviária, que é pertinho aqui do hotel, e fomos. Descemos lá, estava tudo tranquilo, né, na hora que a gente desceu, né, até falei, nossa, não, não achei não, não, a gente passou, não, quando a gente passou pela roelinha ali, estava foda. Para mim o caos já desce a ponte, já, o caos, meu Deus, que lugar. Não, o Paraguai é grande, a gente foi para aqui, não, a gente foi na cidade do leste, que é, cidade do leste, que é aqui do lado, e onde tem muita loja, muito shoppingzinho, e pá, e fomos lá, dá uma olhada, e... é calça. Não, ó, assim, impressões, a parte da rua é tipo 25 de março, levada a mil. A parte do shopping para mim também é uma loucura. Não, o shopping Monalisa. Não, acho que só esse shopping Monalisa é diferente. Monalisa é massa, cara. Como nenhum de nós conhecia, talvez se você vai com quem conhece, a experiência é diferente. É. Você vai nos lugares corretos e tal, mas a gente, só de sair de um lugar para o outro, assim, tipo, os caras chegando no teu ouvido, assim, Ah, anda lá, anda lá, anda lá, não é o que ele fala, ele fala, tipo, revolver? Meu Deus, meu Deus, o cara está no meio de revólver e pendrive, 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 pendrive. Eita, é uma loucura, cara, mas os preços são mais baratos, claro, o dólar hoje estava 3.32, compramos algumas coisinhas, vamos mostrar o que a gente comprou. Na verdade, foi só para conhecer mesmo, a gente não foi fazer compras no Paraguai, até porque não é essa ideia da viagem, mas a gente trouxe umas coisinhas que tinha que ser interessante também no caminho. aqui ó, o Chromecast, que nós temos um já, mas essa é a versão atual a gente usa muito isso, porque é muito bom muito prático pra quem não sabe o que é Chromecast, esse aqui é um dispositivo que você pluga na sua TV com entrada HDMI, ele é como se fosse um reprodutor de mídia então a sua TV não é smart, mas ela praticamente passa a ser se você pluga um desse nela porque você pode mandar vídeos do YouTube direto ao celular pra aparecer na TV e a qualidade é tipo HD, então você pode usar a sua conta do Netflix, Spotify any serviço que já utilizam o Chromecast, você pode inclusive espelhar a sua telinha do celular pra ela aparecer direto na tela da TV ou um projetor, ou qualquer dispositivo que tenha entrada HDMI esse é o bichinho esse é o Chromecast vem aqui com uma tomada de telefone, que p*** é essa? ok vamos arrumar como tá igual Ruti, posso? decença? pô, você vai se enfiando no meio sim, toma bronca você vai se enfiando a cada 5 minutos eu tomo umas 8 broncas da N sim, porque a cada 5 minutos só faz bagunça eu comprei um kit da Oss que é xampu, condicionador xampu, condicionador e o 3 Minutes Miracle 3 Minutes Miracle Smooth se isso é original ou não, eu não sei um batom da Revlon 3,50 dólares e as maquiagenzinhas da aquela Miss Rose, ó que é puro chumbo mas as cores são bonitas e por último, mais importante, agora sim, ó sim, o que interessava mesmo compramos chocolate Starbrook Airlines olha que embalagem bonita paga uns 7 dólares em trufas de leite belgas que já deve estar derretido, né? que deve estar derretido porque estava um calor no caminho aqui é o Pop Chocs do Kit Kat que é tipo um minibis e isso aqui, cara é um cofre uma lata de cofre estilo cabinha telefônica da Inglaterra e dentro tem um monte de chocolate e aí o segundo bronco do vídeo olha bagunça que demais então galera, a gente já volta nosso próximo passeio será a gente vai no Marcos das Três Fronteiras e daí a gente vai na usina de Itaipu fazer lá um tour que tem pra conhecer a usina e vamos num planetário que tem lá ver coisas do universo que são dos apaixonados então tá agora a gente vai almoçar porque não rolava comer lá na cidade do leste era uma loucura muito louca então a gente falou vamos para o hotel depois a gente come alguma coisa então é isso vamos comer né? sim have a break have a kitty cat paga nois paga nois quero deixar aqui dento preto de chocolate não é isso que eu quero deixar quero deixar aqui meu agradecimento ao meu primo Ivan que deu altas dicas porque ele já foi várias vezes para o Paraguai ali e se a gente voltou vivo e ainda trouxe uma coisinha ou outra é porque ele deu umas dicas aí pra gente quando a gente estava no ônibus atravessando a ponte da friendship vallava nudes é nóis tamo junto abraço tchau galera boa noite boa noite e aí nós saímos para comer né acabamos de voltar foi uma experiência um tanto quanto engraçada somos de Curitiba então a gente está acostumado na churrascaria o garçom chega ele tem ali uma habilidade ele corta a carne perde do seu prato ele pega traz um espeto corta a carne faz uma pinça ali um negócio assim ó ele usa uma faca grande para cortar a carne e uma pequenininha para fazer uma pinça então ele faz o esquema ali ó cortou a lasca já pinça já põe no seu prato assim com a então você não para de comer enquanto o garçom chega cara que pensamento gordo não 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 pensamento gordo né você não para de comer enquanto o garçom está chegando e coloca carne você só fala manda ver ou você fala não obrigado é a primeira vez que nós temos essa experiência a gente chegou na churrascaria e daí tinha uma pinçazinha assim daquele de pegar gelo é tipo pegador de gelo assim de metal que daí o garçom chega com a carne na sua mesa dá aquela tira a lasquinha ali enquanto está caindo você tem que segurar mano tem que pegar ali se você não pegar ele vai deixar cair tipo ai cai na mesa pega daí eita na sua cidade é assim comente por favor comente como que é aí a churrascaria e quando vier a Curitiba você que não é daqui na sua cidade tem a tal da pinça Curitiba você senta na mesa o garçom vai chegar vai perguntar se você quer se você só fala sim ou não ele vai colocar no seu prato ou no pratinho pequeno do lado com toda habilidade ninja uma dádiva dos ninjas isso mesmo a gente foi num lugar meio louco ah é tava vaziozão a gente ficou até meio assim será que tá aberto? tinha uma mesa só ocupada com mais umas cinquenta tinha uns gringos lá né tipo eram americanos a gente tava falando inglês muito fluente então acho que eram americanos eita que só tem gente de fora aqui mas só tinha eles e nós né eles foram embora ficou só a nossa mesa e era um lugar grande então eu fiquei pensando assim ah eles devem estar acostumados com o horário e tal não sei o que mas só tinha dois garçons um que servia a bebida e outro que servia a carne então eu fiquei pensando eu acho que deve ser assim mesmo não sei não sei mas é que não vamos fazer desserviço que também ficar falando mal de lugar nenhum é não vamos falar qual é o lugar assim mas não era tão bom assim quanto a gente imaginava mas também não era ruim o suficiente pra estar vazio daquele jeito é verdade a gente já viu muito lugar ruim cheio de gente e ali não a comida era boa mas foi estranho experiências em Fozzi e a primeira vez em que tem que pegar pinça pra pegar carne no rodízio de carne ali interessante então comenta aí como que é na sua cidade comenta a parada da carne tem pinça ou tem garçons que tem ali uma habilidade a mais e agora vamos descansar porque a gente tá cansado assisti largados e pelados e depois masterchef assisti masterchef largados e pelados fica aí pra quem quiser entender como quiser olá estamos aqui no marco das três fronteiras a gente vai ver o que que tem ali se tem um show de luz e eventos e sei lá o que vamos dar uma olhada tem um gatinho bonito ali ó ser humaninho vamos lá dar uma olhada estamos aqui estamos aqui estamos aqui estamos aqui no memorial no memorial no memorial no marco das três fronteiras marco das três fronteiras há uma embarazada tem uma embarazada fazendo um ensaio fotográfico fazendo um ensaio fotográfico ela está de rosa não sei com que rosa ela está de rosa e nós estamos atrapalhando e os outros estão atrapalhando e os outros não nós os outros tem um ensaio fotográfico ali ó tem um tobogã ali agora tem que tentar entender o que está rolando nessa parada não é isso aí tá as fronteiras tá esse é o totem do brasil sim aí os outros a gente tem que ir lá para os outros países ver né que louco irmão olha lá olha lá tem um lá ahhh então vou mostrar para vocês ó eu acho que é tem um totem em cada país então aqui é a divisão dos três países aí aqui tem o totem do brasil tem um obelisco tem um totem é um obelisco é um obelisco e essa estrutura aqui ó verde e amarela azul e branca azul e branca aqui da argentina eu não estou vendo ainda ali ó aaa 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 raaa aaa aaa Paraguai, Gracilha. Por que vocês terem três lugares do mesmo tempo? Aí eu te pergunto, o que acontece se eu jogar uma pedra bem no meio daquele vão ali, ó? Qual o país que essa pedra vai pertence aí? Tô usando um meinho assim de grana. Se eu peço com um peixe nesse rio? Ele vai ser um peixe argentino ou um peixe paraguaio? Mas aí tem que ver em cartório que foi registrado. Aquilo ali é pra mirar? Ah, precisa de moedita. Moedita? Quanto? Quanto? Ah, tem que pegar a ficha lá na loja. Da hora, e gostei desse lugar? Gostei também. Não tem muito que... Olhar? Nem fazer? Mas tem umas paradinhas, vamos entrar lá pra ver o que é? Vamos. Nossa, a manhã do barrigão tá tirando foto aqui lá. Tá mesmo, hein? Uma grávida tirando foto, é aquela do vestido roça. Tchau! 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 Surgiu esta paisagem urana tão magnífica, onde confiou três culturas, três mundos e centenas de cores diferentes na terra. Estamos em Itaipu, Binacional. Itaipu é bívio. Isso aqui é preconceitoso, que não é teu lugar. Vamos fazer um passeio agora, estamos aguardando, já fomos bem orientados, fomos muito bem atendidos. Vamos começar pelo polo astronômico. Tem vários passeios aqui, várias opções. A gente vai no polo astronômico e depois no passeio, na visita especial que é por dentro da usina. Fica na tomada. Será que pode entrar? Parece um andeiro. Muito da hora, né? Você chega, põe na tomada para carregar e depois sai andando. Tem uma rodela de aço aqui, ó. Que ninguém explicou do que se trata, nós ainda não sabemos, eu acredito que até o final do passeio a gente vai saber. Acho que é algumas das peças aí da usina. Imagina. Outra coisa é que aqui, ó, nós estamos dentro de uma usina hidrelétrica. Então, não vai faltar energia, na verdade. Tomadas, nem vai faltar energia numa usina, né galera? Nós estamos atacando. Uhum. Eu acho que quem mora nessas casinhas não fica sem luz. Imagina ter que apertar esse tanto de barcozinho. Não tem mais. Cara, pensa em ser só de ser um barão. Deve ser bom, né? Só tem gente no ônibus. Mas nós vamos por dias para a cidade. Isso é legal, é... Particular? Twilight. É exclusivo? Esse aqui então, pessoal, na realidade, se chama observatório. Ai, me fila aí, vou desalinhar. Estão estando no meio do corpo dela entre 10 e 10 e meia, é isso? E agora, quem tem remolho? Vamos conferir. Vamos conferir. É um fragmento pequenininho e não tão pesado, não é? É muito pesado. E o cheiro dele, o que você acha? E o que se parece? É um metal. Nossa, que lindo! Então é um metal mesmo, né? Nossa, o peso! Então, pessoal, o que vocês estão tocando agora é um fragmento. O ar cumpriu para sempre. Caramba! Fragmento extraterrestre. Agora você falou a palavra chave. Extraterrestre, que vem de fora da terra, não é? Tem de fora da terra. Aí, ó. Uma porta no lixo. Ah! Troca na luz, né? É, ó. Você vai ver o sol de uma coloração bem avermelhada, um alaranjado forte. Dá uma boa olhada do lado direito, ele bem na bordinha. Aham, eu tô vendo. Tá vendo? Tem várias estruturas ali. Aham. A temperatura baixa dá três, três e quinhentos. E nas regiões mais claras, você pode ver na foto. Nas regiões, a gente consegue perceber essa estrutura colorada. Tinha que dar pra ver? Não. Ok, pessoal. Sejam bem-vindos. Então é um planetário que ficou um astronome. Já estiveram em um grupo planetário alguma vez? Não. Já? Eu não. Ok. Temos um carro elétrico agora. Olha o silêncio. Não dá pra ouvir. Nada. 80km com uma bateria dessa. E ela demora quanto tempo pra carregar? Um de zero? Cinco horas mais ou menos. Cinco horas carregando. Que legal. Nossa, carro elétrico, silencioso. Isso foi legal. Tudo tranquilo? Como é que dá? Pode ser a oportunidade de andar dentro de mim. Pessoal no follow. Duas pessoas. Galera, estamos tendo um atendimento VIP aqui. Pô. Esse primeiro passeio foi só nós dois. Né? Nossa. Os guias só estavam dirigindo pra gente. A gente ficava num planetário vazio só com nós dois. Não, e era um ônibus pra transportar. Só que fomos só nós dois sem motorista. Aí na volta ele foi de carro. Porque não tinha porque pegar um ônibus. É. E esse carro elétrico, vocês viram ainda. Que demais. Pô, tá sendo legal. Tá sendo da hora demais. E agora o passeio principal já vem já. Já vamos mostrar mais. Música Escalamos uma frente em cima. Nossa. Esse é muito grande. Adoro maquete. Maquete é um negócio muito massa. Né? Que bonito esse carro. Tem uma ideia. A quantidade de rochas que foi removida dessas escavações é equivalente a duas vezes o morro do pão de açúcar em volume de rochas. Música Meu. Mano. Esse lugar é muito real. Estamos em cima da barragem principal de Itaipu. De um lado tem tipo um mar. Que é o lago de Itaipu. Vamos lá. Olha o tamanho disso. E do outro lado tem a barragem. Vamos olhar lá. Mano. Penso. Penso na perna tremendo. Sério. Minha perna. Amoleceu muito. Amoleceu muito. Amoleceu muito. Não vou nem olhar mesmo. Só esses centímetros. É muito grande. É muito grande. Então aí vimos dois cursos de água. Um este mais ancho. Acá cerca. O calço original do Rio Paraná. E a turquinha estava partindo aqui. Onde a gente está. Mais ou menos uns 55 metros. Aqui para baixo. Nessa parte aqui da frente. Que é a parte de casa de máquinas. Esse tubo branco. Tem 10 metros e meio de diâmetro. 104 metros. Vem. 104 metros. 50 metros de altura. O louco rapaz. Mano. Parece coisa de filme isso. Não parece? Inacreditável. Muito alto. Caraca. Estou bem rica. Vou. Na vertical. Temos aí os círculos. Vermelhos. Geradores ativos. Azul. Gerador inativo. Todos no ativo. Alguém que tem claustrofobia. Medo de elevador. Alguém da seda. A gente vai descer até a galerinha dos geradores. O local onde fica a tampa das máquinas. O local onde eles utilizam pra fazer a manutenção. E depois a gente vai descer mais um pouquinho até o eixo da turbina. Já vou lá com vocês. 108 metros nos perseguem. É. Temos uma parada em Azul. E depois para nós. Acá. E depois. Temos uma parada em Azul. Temos uma parada em Azul. Tem uma parada em Azul. Especiado. Que estrutura. Gigante de concreto. É muito grande. Meu Deus. Sensacional. 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 É um lugar incrível. Galera A gente achou que as cantaratas eram um negócio mais da hora Olha que pouquinho Já parecem enganar a galera com essa roupa diferente Não, estamos voltando pra casa Já dirigimos aí algumas boas horas Umas Quatro, cinco Cinco, seis horas E aí aqui é o que? Guarapuava? Estamos na região de Guarapuava Não sei se está dando pra ouvir Por causa da estrada E daí tem essa cachoeirinha bonitinha A gente parou pra dar uma olhada, vamos ver de perto lá? Vamos Galera, então agora que estamos chegando em Curitiba Espero que vocês tenham gostado de ir nessa viagem com a gente Todos os passeios que a gente mostrou aí Nesses vídeos que vocês assistiram E agora é de viagem, né? Uhum Foi bem legal Uma cidade com muitas belezas naturais E a gente iria novo conhecer Com certeza voltaremos Traremos nossos pais Dá joinha no vídeo, se inscreve no canal E até a próxima galera Novos vídeos virão por aí Tchau Tchau Chegamos Chegamos Que saudade que eu tava do GP Ah, apartamento 108 Tava com saudade